A cozinha é um ambiente muito importante da casa e requer muitos cuidados e também muito investimento. Tem muitos itens aqui que tem muito valor agregado que você precisa de tomar decisão certa, principalmente a bancada. Gente, colocar uma boa bancada numa cozinha não é barato e por isso que hoje eu vou te dar várias dicas, principalmente de medida, pra você não errar nesse item. Hello, hello, tudo bom com você? Meu nome é Larissa Rei, sou arquiteta e um dos grandes erros que eu vejo aí é de pessoa que tá ali usando a cozinha, mas tá com dor nas costas ou não tá conseguindo aqui lavar a vasilha direito, cozinhar não é tão confortável pra ela, é porque errou aí alguma medida e hoje eu vou te contar todas pra você não errar. Vou começar te contando sobre a medida padrão, tá? Que a gente precisa de profundidade pra uma bancada com área molhada. A gente sempre indica no mínimo 60 centímetros. Se você tem aí uma cuba tradicional, uma torneira, 60 centímetros vai te atender perfeitamente como a gente tem nessa aqui. Mas se você aí quer uma calha úmida ou aquele canal equipado que fica na parte de trás aí da bancada, eu te indico usar de 75 a 80 centímetros pra você ter espaço entre a calha úmida, a torneira e tudo mais. Eu vou te contar que esse é um dos meus melhores investimentos. Eu tô querendo até fazer um vídeo sobre coisas que eu me arrependi aqui na minha casa. Que uma delas foi aqui na minha área gourmet, que eu não coloquei esse canal equipado e agora não tem como eu colocar mais porque minha bancada não tem profundidade pra isso. Mas lá na minha cozinha, na parte de baixo, eu coloquei e é muito funcional, gente. Você tem ali uma bancada maior, você vai fazer um investimento por ela sim, porém, isso vai tornar o seu dia a dia mais eficiente. Eu vou te falar que ao invés de colocar aquela ou escorredor de prato aqui ou ficar pela pia, você coloca aqui de uma forma mais organizada no dia a dia. Então, nesse modelo que vocês estão vendo aí, em vista, 75 a 80 centímetros. Mas se você aí não quer gastar tanto espaço assim, mas colocar um canal equipado, você pode colocar na parte lateral de um e do outro. Que aí você vai gastar ali em torno de 65 a 70 centímetros, um pouco menos, né? Então, pra cozinha compacta, talvez esses 10 centímetros vai fazer diferença aí. E aí, você vai colocar a torneira no meio desse canal equipado. Vou te mostrar a foto pra você entender. Você vai colocar no meio e aí o canal equipado vai continuar tanto de um lado quanto do outro. Tá? Então, você decidiu aí o que que você precisa de profundidade. Você vai querer colocar o canal equipado ou não. Então, vamos falar agora sobre a testeira. A testeira é, muita gente chama de saia, que é essa parte aqui, ó, de baixo da bancada. Na, quando você tem uma bancada molhada, é muito importante você ter ela pra ter, ó, essa proteção. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Na hora que você joga a água, ela não vai escorrer. Muita gente hoje opta em não colocar essa área molhada, colocar ela ali toda plana e aí com a caída pra trás. É uma opção, é, mas eu gosto muito de usar. Eu acho que é mais prático no dia a dia quando a gente tem esse rebaixo. E aí, quando você tem essa área molhada, você precisa de pelo menos cinco centímetros aqui. Por quê? Porque, repara que essa área molhada da pedra, em pedra tradicional, tem o quê? Tem uma pedra embaixo e essa sobreposta pra fazer esse dente, né? Pra fazer essa parada pra essa água. Então, pra você tampar isso, você precisa desse espaço aqui. Eu sempre gosto de usar esse, essa testeira mais slim possível. É, porque eu acho que fica mais moderno e você não gasta espaço à toa de móvel. Antigamente, eu usava muito testeira. Falava, quanto mais chique a cozinha, a testeira era maior. Então, a testeira era de dez, de quinze, certo? Só que aí, olha só, eu perco aqui quase meia gaveta, gente. Eu acho que não tem necessidade e acho também que o visual dessa cozinha fica mais pesado. Por isso que a gente coloca aqui o menor possível. Você lembra que eu falei que o bonito tem que ser aliado à funcionalidade? Pois é, eu não vejo função com uma testeira tão baixa e perder espaço de móvel. Porque, olha, essa gaveta aqui pra mim super funciona, é super funcional e eu não vejo sentido de perder espaço nela pra ganhar simplesmente uma testeira. Já na parte da ilha, por exemplo, se você não tem área molhada, você não precisa de colocar a testeira. Você pode colocar aqui, ó, uma pedra, só a espessura da pedra mesmo. Porque você não vai ter que ter esse dente que eu mostrei pra vocês. Então, você pode até trabalhar dessas duas formas. Você vai ver que minha ilha, por toda a parte que dá frente também, ela só tem a espessura da pedra. Eu gosto muito dessa solução, eu acho mais moderna. Me conta aqui o que você prefere com a testeira alta, com a testeira baixa, me conta o que eu quero saber. Então, vamos falar agora sobre a altura da bancada. O padrão é noventa centímetros. É um estudo na nossa estatura média, noventa centímetros fica ergonômico pra maioria das pessoas. Muita gente fala assim, ah, Larissa, eu sou mais alta, eu tenho aí um metro e oitenta e cinco. Você acha que a gente pode aumentar essa altura? Pode, mas eu te indico aumentar assim, no máximo cinco centímetros, gente. Eu vou te falar que noventa e cinco centímetros, pra quem tem ali um metro e setenta, isso fica alto. E aí, o que que eu falo? É, algumas coisas a gente tem que pensar numa média padrão pra todo mundo. É muito difícil a pessoa cozinhar, né? Com a panela, mexendo uma panela, vamos falar aqui, ó. Mexendo uma panela com isso mais alto. Então, a gente tem que pensar que quando essa casa, se você for vender essa casa, por exemplo, você colocou uma bancada ali de um metro, ela vai servir pra poucas pessoas, entende? Então, ou também, se você aí tem uma pessoa, um ajudante nessa cozinha, talvez pra ela essa cozinha não sirva. Então, eu gosto muito de trabalhar a cozinha na medida padrão. Agora, se tem aí um caso especial, ou a pessoa é muito baixa, ou a pessoa é muito alta, você pode mexer ali uns cinco centímetros pra baixo, ou cinco centímetros pra cima. Pra ilha ou pra península, que vai ser uma área de trabalho também, ou que você vai cozinhar, ou vai picar os alimentos por aqui, a gente mantém a altura padrão de noventa centímetros. Mas se você quer aí um balcão, né? Uma altura maior, se você vai colocar ali o fogão, você precisa de fazer na frente dessa altura de noventa centímetros, um outro, uma outra bancada com a altura de um metro e vinte. Já tive ali casos que o cliente quis tampar aqui a visão direta da sala pra esse fogão. Então, a gente fez ali essa altura de balcão. E aí, a banqueta, ela tem que ter uma altura maior também. Uma coisa que vocês perguntam também sobre a profundidade dessa ilha, ou dessa península que vai o fogão. Eu gosto de usar pelo menos setenta centímetros aqui. Então, eu aumento dez centímetros pra gente ter um espaço de trabalho em volta. Mas tem muita ilha que pode ser com sessenta centímetros. Pensa que sessenta centímetros é um tamanho padrão, que vai caber ali muitos cooktops ou muito fogão, porque existe ali cooktop menor que você colocaria aqui. Nos sessenta centímetros, você pode colocar ali também. Mas eu te indico setenta que eu acho que fica mais espaçoso e mais fácil de trabalho. Então, vamos lá. Se você quer um balcão, um metro e vinte, a bancada tradicional, a ilha tradicional de noventa centímetros. Agora, se você quer aí um apoio de não usar banqueta, usar cadeira mesmo, um apoio pra você fazer alimentações rápidas, aí essa altura dessa mesa é de setenta e oito centímetros a oitenta, que é um tamanho padrão, um tamanho ergonômico pra mesa. Aí você pode usar aí tipo de cadeira tradicional. Já chegou uma dúvida por aqui, se quando você aumenta aqui com um metro e vinte, quanto de largura você tem que ter de apoio pra apoiar um prato, por exemplo. Então, eu te indico a fazer no mínimo trinta. O ideal é quarenta, mas trinta centímetros já é suficiente pra você apoiar um prato, um copo ali, e conseguir fazer refeições rápidas nessa altura aqui, certo? Agora, vamos falar sobre sóculo. Sabe o que que é sóculo? É essa base aqui, tá de apoio do armário, e até de proteção pra você encaixar o seu pé, pra deixar mais ergonômico, ó. Então, eu já mostrei pra vocês, eu fiz um vídeo só sobre o sóculo. Já falei, até falei isso aqui, mas vai lá assistir pra você entender tudo. Que você encaixa e deixa isso, esse trabalho mais fácil. Você consegue encaixar aqui, ó, deixar a coluna reta, mas o seu pé tá encaixado pra facilitar esse trabalho. E também pra sustentar esse móvel, dar mais durabilidade, explicar isso tudo. Então, essa altura, opa, sem caí. Essa altura aqui é dez centímetros de altura e dez centímetros de profundidade. Então, se você tem uma bancada de sessenta centímetros, esse sóculo aqui tem que ter cinquenta centímetros, tá? Você vai deixar aqui, ó, dez centímetros livre. E aí, agora vamos falar sobre roda banca. Roda banca é aquela faixa que geralmente é de pedra, a mesma pedra da bancada que a gente coloca aqui de fora a fora, pra fazer até, inicialmente, seria pra fazer a proteção dessa parede. Eu já até fiz um vídeo aqui falando se vale a pena colocar o roda banca ou não, que antigamente a gente colocava porque a cerâmica absorvia água, hoje o porcelanato não absorve mais. Então, a gente tem a possibilidade de fazer sem essa roda banca. Então, assim, eu, visualmente, eu gosto de não colocar, porque eu acho que divide essa parede. Eu gosto de colocar um revestimento de destaque aqui encostando nessa bancada. Então, vamos lá, vamos falar que você tá fazendo o frontão ou com revestimento ou com pedra. A altura ideal aqui é setenta centímetros pro uso tradicional do armário. Então, aqui teria a parte das portas, tá? Mas aqui, como eu usaria menos esse armário aéreo, eu tenho que fazer ele mais alto. Ó, então eu coloco menos coisas aqui em cima e fiz uma prateleira, que eu coloco coisas que eu uso no dia a dia, a tábua, tempero, que é uma coisa que você pode fazer. Eu até mostrei também a medida da minha cozinha de baixo. Vou deixar o link na descrição junto com os outros vídeos que eu já falei aqui pra você assistir isso aí. Mas lá eu coloquei um grande porcelanato fazendo essa roda banca, tá? Essa, esse frontão ao invés de ter a divisão ali. Pra completar esse manual de todas as medidas que você precisa saber de uma bancada, eu já quero até o seu like. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa o seu like aqui. Você precisa de ter esse rebaixo, se você quer ter esse rebaixo, qual que é essa altura, tá? Vai depender de qual é a espessura da sua pedra. Então, ele varia aqui, tradicionalmente, de um centímetro e meio a dois centímetros, dependendo da espessura. Mas existe alguns materiais como o SSM, que é a bancada que eu tô mostrando pra vocês, que vai fazer um rebaixo na própria pedra. Na verdade, não é pedra o SSM, né? É um material muito tecnológico, que também vou deixar o link na descrição mostrando todo esse vídeo aí, que é uma bancada que não mancha, não tem emenda, enfim. Então, ali, o rebaixo fica em 0,6, 0,7 centímetros, porque ele é feito à mão. Então, é isso. Eu acho que eu falei tudo sobre medidas. Se inscreve aqui no canal, que eu quero você aqui fazendo parte da nossa família. Compartilha esse vídeo. E um grande beijo. Com Deus, tchau! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto